Olha lá, aquela roda é tão estranha Ia, ia, ó Parece que caiu do espaço sideral Ia, ia, ó Vamos lá tentar usar roda Roda estranha, roda sustentadora Minha roda antiga é bem melhor Ia, ia, ó Olha lá, aquela roda é tão estranha Ia, ia, ó Parece que caiu do espaço sideral Ia, ia, ó Vamos lá tentar usar roda Roda estranha, roda sustentadora Minha roda antiga é bem melhor Ia, ia, ó Olha lá, aquela roda é tão estranha Ia, ia, ó Parece que caiu do espaço sideral Ia, ia, ó Vamos lá tentar usar roda Roda estranha, roda sustentadora Minha roda antiga é bem melhor Ia, ia, ó Olha lá, aquela roda é tão estranha Ia, ia, ó Parece que caiu do espaço sideral Ia, ia, ó Vamos lá tentar usar roda Roda estranha, roda sustentadora Minha roda antiga é bem melhor Ia, ia, ó Olha lá, aquela roda é tão estranha Ia, ia, ó Parece que caiu do espaço sideral Ia, ia, ó Vamos lá tentar usar roda Fralda, fralda, é hora de trocar Todos juntos vamos lá Qual tamanho nós vamos escolher? Grande ou pequeno, qual vai ser? Com muito amor nós vamos conseguir Trocar a fralda do bebê Fralda, fralda, é hora de trocar Todos juntos vamos lá Deixe o bebê e faça a troca Uma fralda limpa Uma fralda limpa Vamos pegar Todos juntos vamos lá Fralda, fralda, é hora de trocar Fralda, fralda, é hora de trocar Todos juntos vamos lá Não é um chapéu Não se usa assim É difícil, mas vamos conseguir Com cuidado e carinho É fácil de fazer Vamos trocar a fralda do bebê Fralda, fralda, é hora de trocar Todos juntos vamos lá Todos juntos vamos lá Tudo bagunçado vamos organizar Rosa e azul vamos arrumar Com cuidado e carinho É fácil de fazer Vamos trocar a fralda do bebê Enquanto rebocava um carro Quebrado de repente O gancho quebrou Uma caixa de ferramentas Que ele tem Não há nada de difícil Para ele, né querida Com sorte é tudo do dia Para a noite Ele salvará o dia tão legal e verdadeiro Onde quer que precise ele estará Ele fará Tudo completo Eu sou reparador descolado E eu posso consertar tudo Eu sou reparador descolado Aqui faço tudo parecendo antigo Eu sou reparador descolado Aqui é tão prático e sabinho Eu sou reparador descolado Aqui nem o problema é grande demais Para mim Ah não, ela tem um pneu quebrado Bem até a garagem Deu com acertar Este é o pneu Está tudo pronto Não há nada de difícil Para ele, né querida Com sorte é tudo do dia Para a noite Ele salvará o dia Tão legal e verdadeiro Onde quer que precise ele instalar Ele fará tudo contando Eu sou reparador descolado Aqui Eu posso consertar tudo Eu sou reparador descolado Aqui Passou tudo para eu ser ativo Eu sou reparador descolado Aqui É tão prático e sábio Eu sou reparador descolado Aqui nem o problema é grande demais Para mim Emergência 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 Mangueira de água Está presa Não há nada Vamos pegar a mangueira Certa para você Apague o fogo Vamos continuar trabalhando Com sorte é tudo do dia Para a noite Ele salvará o dia Tão legal e verdadeiro Onde quer que precise ele instalar Ele deixará tudo completo Eu sou reparador descolado Aqui Eu posso consertar tudo Eu sou reparador descolado Aqui Passou tudo para eu ser ativo Eu sou reparador descolado Aqui É tão prático e sábio Eu sou reparador descolado Aqui É tão prático e sábio Eu sou reparador descolado É tão prático e sábio Se você não escovar os dentes Após as refeições Se você não escovar os dentes Após as refeições Seu hálito vai cheirar a ovos Podres de verdade Se você não escovar os dentes Após as refeições Mova sua escova de dente Para cima e para baixo Mova sua escova de dentes Para esquerda e para direita Para escovar e escovar e escovar e escovar os dentes Enxaga sua boca com água salgada Agora mesmo Quando seu dente de leite começa a cair Quando seu dente de leite começa a cair É hora de dizer adeus ao seu dente Quando seu dente de leite começa a cair Vamos arrancar seu dente Vamos arrancar a serpente Vai ser rápido Vamos contar de um aos cinco Olha, agora terminamos Ir ao dentista é fácil e divertido Tão faminto, sinto tanta fome Olhando para fora o que ele viu Caminhão de pipoca, um caminhão de pipoca Ou está apenas passando Pedindo pela pipoca azul, a pipoca azul, a pipoca azul Mas oh não, não sobrou nada, não há mais mirtilo Vai encontrar alguns mirtilos, algumas amoras, alguns mirtilos Vai encontrar alguns mirtilos para fazer a melhor pipoca Pipoca azul, oh pipoca azul, uma delícia, uma delícia Pipoca azul, oh pipoca azul, é uma delícia tão gostosa Eu quero, eu quero também Um morango, um morango Eu quero, estou com tanta fome Vamos pegar uma pipoca rosa Pedindo pela pipoca rosa, pipoca rosa, pipoca rosa Mas oh não, não sobrou nada, não tem mais morango Vai encontrar alguns morangos, algumas amoras, alguns morangos Vai encontrar alguns morangos para fazer a melhor pipoca Pipoca rosa, pipoca rosa, uma delícia Uma delícia, uma delícia Pipoca rosa, pipoca rosa, uma delícia tão gostosa Eu quero, eu quero também Uma banana, uma banana Eu quero, estou com tanta fome, vamos pegar uma banana amarela Pedindo pela pipoca amarela, pipoca amarela, pipoca amarela Mas oh não, não sobrou nada, não sobrou mais grão de milho Vamos encontrar mais milhos Pegando mais milhos, pegando mais milhos Vamos encontrar mais milhos para fazer a melhor pipoca Pipoca amarela, pipoca amarela, uma delícia, uma delícia Pipoca amarela, pipoca amarela, é uma delícia Obrigado Bem, bem, quer brincar? De repente, eu amo hoje Mamãe de cora pura, ela é uma delícia Oh não! Dentro da bagagem, não é só um sininho de finança Ela não está nem perto Preocupação, preocupação, preocupação Ela foi para algum lugar Então volte para a mamãe Está tudo bem Tão feliz em que você segura Pare, 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 é mesmo Não pode levar a bebida para dentro Seguindo as regras Bom para você e bom para todos Ele se sente muito orgulhoso Passando pelo botão viva Não se sentindo muito bem Barriga roncando Oh não, não Bebê, oh bebê Carrega morrgulhante O tempo todo está doendo Está doendo muito mais Oh não! Ahahahah! Com uma bagagem grande Muitos brinquedos e roupas também Seguindo as regras Ou então você não pode passar Ele usa todas as roupas Ele quer passar pelo botão Oh não, ele tropeçou Está tudo no chão A mordeira descarta Deixando as coisas tão limpas e tranquilizadas Está feito, está tudo pronto Pronto, pronto, pra ir meu bebê Ahahahah! Ahahahah! Bye, bye! Hello! Para a praia brincando O tempo todo juntos Vamos fazer castelo de areia Você nos é prazer Se proteger O que devemos fazer Nesse dia ensolarado? Usar chapéu e protetor solar Vai mantê-lo seguro Sem dúvida Vocês podem brincar E se divertir juntos Construindo castelo de areia ali Ele está com um balde de areia ali Acabando e continua acabando Enquanto algo novo Está tudo bonito Todas as pedras e caixas minhas aqui Não toque Não toque Não, não toque É no caranguejo Não, não toque Periscando você É isso que ele faz Você pode se machucar Então, por favor, não faça isso Oh, não toque Vamos nadar Vamos nadar Vamos nadar Parece um petinho Não, não toque 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 Não, não toque